Oi, meu nome é Celso Cossomano, eu sou do Partido Republicano Brasileiro, sou candidato a prefeito na cidade de São Paulo. E o primeiro tema que eu vou abordar é o tema da saúde. Como resolver o problema da saúde? Com prevenção. Nós vamos trabalhar com as equipes multidisciplinares de programa de saúde da família. Nós queremos um médico visitando as pessoas, começando pelos idosos, pelas pessoas com deficiência e as crianças. Terão prioridade. Nós vamos trabalhar com o médico indo à casa das pessoas, o médico indo à escola do seu filho, o médico indo ao idoso e a pessoa com deficiência. Com programas de saúde da família e com prevenção, a gente vai diminuir a quantidade de pessoas que aportam os prontos-socorros, nós vamos diminuir a internação e, consequentemente, a UTI. Só para se ter uma ideia, uma pessoa, um paciente com um acidente vascular cerebral, uma pessoa que teve um derrame, custa o que nós vamos pagar para atender mil pessoas. Cada programa de saúde da família atende mil pessoas. Com atendimento de mil pessoas, eu pago o atendimento de uma única pessoa que não teve prevenção, que teve um AVC e que foi parar na UTI e ficou de 45 dias a 60 dias na UTI. São programas assim que nós vamos implantar para melhorar a qualidade da saúde. Transporte resolve não só no sistema viário. Nós temos que descongestionar o centro da cidade e adjacências. Como? Gerando emprego nas periferias. Gerando emprego aonde as pessoas moram. Assim, as pessoas não são obrigadas a se deslocar. Quando a gente diminui o movimento para o centro da cidade, nós vamos melhorar a qualidade do transporte. Fora isso, nós vamos trabalhar também em corredores, ônibus de qualidade, com ar-condicionado. Nós vamos diminuir a tarifa do táxi, dando subsensão, subsidiando a gasolina do taxista. Então, nós vamos baixar o preço da gasolina e automaticamente a tarifa. Um táxi carrega 70 pessoas por dia e o seu carro só carrega você. Então, nós vamos criar alternativas para que você deixe o seu carro em casa, com transporte de qualidade. Na educação, nós vamos resolver o problema do déficit que nós temos com as creches. Nós temos aí 123 mil crianças fora das creches. De que forma? Verticalizando as creches. Nós queremos que você, mãe, trabalhe perto de onde está seu filho. Então, se a gente levantar as creches nos pontos onde nós já temos, a prefeitura já tem, nós vamos conseguir atender você. Vamos cuidar também do seu filho, filho que está no ensino fundamental. De que forma? Acabando com a progressão continuada, ou seja, com aquela história de passar de ano sem precisar saber absolutamente nada, sem fazer prova. Nós vamos acompanhar o seu filho, nós vamos ter professores assistentes para acompanhar o seu filho e fazer com que ele aprenda. Ele vai ser submetido a provas para a gente saber se ele está indo bem ou se ele não está indo bem. E pretendemos também ter a primeira universidade municipal de São Paulo. É assim que a gente vai tratar a questão da educação. E o próximo tema, o tema que eu escolhi, é de segurança pública. Constitucionalmente falando, não está na Constituição, mas a questão da segurança pública pode ser trabalhada também pela prefeitura. Nós vamos monitorar as ruas através de câmeras, nos locais onde nós temos maior incidência de crimes. Nós vamos iluminar melhor as ruas, vamos ter 20 mil guardas metropolitanos em São Paulo. Nós só temos 5 mil hoje que não estão atuando na segurança pública. Nós vamos franquear a Polícia Civil e a Polícia Militar um sistema de rádio para que todas as informações de monitoramento através das câmeras instaladas nos pontos onde você tem maior incidência de crime sejam passados tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Dessa forma, nós vamos fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto para garantir a sua segurança. Eu quero agradecer muito esse espaço que me foi concedido. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.